Eu sou João Pedro, faço eletrónica e visuais do projeto. Eu sou a Karin Kour e faço as vozes e eletrónica. João Valinho, bateria e sons acústicos para Spectrum Wellness. Ao início o projeto foi algo instalativo, visual. Ao visual, o João Valinho e a Inês tentaram ampliar um pouco mais o universo fora de visual, dê-lhe uma textura musical e atmosférica, performativa. Mas houve posteriormente a ambição de conseguir projetar o imaterial. E daí a questão toda do laser, ele evoca-se através do vazio, assim como o som também, com o que tem essa ocupação num estado imaterial, dentro de um processo ritualista. Daí a liturgia do som que o João Valinho faz na bateria. Ou as questões mais etéricas, vocais da Inês. Batemos sempre nesta questão do córno, que acho que é que nos interessa mais. Há um caminho direcional para cima. Mas também funciona como exercício e também estamos constantemente a descobrir e a tentar a perceber o que é que é este dispositivo. Nunca é repetível, mas é sempre uma experiência de redescoberta e de experimentalismo que nós todos, nós os três, temos cada vez que atuamos. Qualquer pessoa que se junte a uma linguagem que foi criada em comum, particularmente no âmbito da improvisação, vai ter sempre uma preponderância bastante grande. Mais, neste caso, sendo duas vozes tão particulares e especiais destes meios, como a Joana e a Angélica. Um dispositivo cénico, todo ele, se transforma numa espécie de uma arquitetura de um ecossistema sensorial. Há a questão da construção de um espaço dispenso em que, como é que vai acontecer no TBA e que referimos sempre nos nossos lives, que é a imersão total não só nossa dentro do dispositivo visual, como também de quem nos vê. Há a questão da construção de um ecossistema sensorial.